Olá, gente! Tudo bom? Meu nome é Isabel, eu sou aluna do Psicologia Nova, acho que há uns dois anos, mais ou menos, e eu tô aqui porque, enfim, recentemente eu fui aprovada, em primeiro lugar, no concurso do IJF para Psicóloga Organizacional. Enfim, foi uma conquista que eu fiquei muito, muito, muito feliz, e eu tô aqui agora para contar um pouco para vocês de como foi a minha trajetória, e como ainda ela está sendo, porque eu pretendo continuar estudando, pretendo fazer outras provas, e explicar para vocês um pouco do como Psicologia Nova me ajudou em todo esse processo. O professor Alisson me mandou aqui algumas perguntas disparadoras para eu colocar para vocês como é que foi realmente a minha trajetória, mas vamos lá. Eu resolvi, né, decidi fazer concurso público quando eu observei, né, o meu namorado fazendo concurso público, né, ele decidiu, enfim, quando a gente tinha acabado de se conhecer, ele decidiu estudar para concurso, e eu estava começando o mestrado, que é uma outra área que eu gosto muito também, essa área acadêmica, sempre investi muito, e se Deus quiser, continuarei investindo também. Mas quando ele me falou que ele ia fazer concurso público, eu fiquei meio assim, eu falei, nossa, acho que concurso talvez não seja uma boa ideia, pelo menos não para mim, eu acho que essas coisas só passa quem é gênio, enfim. Ele passou um ano estudando e começou a ser aprovado, né, com um ano de estudos, mas ele estudava realmente, ele era muito disciplinado, né. E aí, quando eu percebi que era possível passar em concursos públicos e que essa era uma ótima opção, né, assim, para a vida da gente, para a vida profissional da gente, eu pensei, acho que vou investir nisso também. E foi quando eu decidi começar a estudar para concursos, eu estava no meio de um mestrado. O primeiro concurso para o qual eu estudei foi o concurso do CRP11, né, aqui de Ceará, eu moro em Fortaleza, e eu comecei a estudar para esse concurso com dois meses, né, para a prova. E eu realmente sentei a bunda na cadeira e me dediquei a estudar aquele concurso, mas sem nenhum tipo de orientação. Eu nem sabia que existia cursinho preparatório específico para a área de psicologia. Então, como era um concurso que caía muita legislação, eu foquei em estudar toda aquela legislação, e ficar muito boa naquela legislação, e foi isso que eu fiz. Então, esse meu primeiro concurso foi um concurso que eu fui fazer a prova extremamente ansiosa, eu não estava realmente preparada para fazer aquela prova do jeito que um concurseiro pronto para uma aprovação, né, deveria fazer uma prova. Tanto é que eu estava tão nervosa, tão nervosa, que eu acho que, assim, 50% do que eu tinha estudado e tinha aprendido, eu não conseguia aplicar naquela prova porque eu estava extremamente ansiosa. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi com a prova do CRP, foi que eu preciso controlar o meu emocional, para que eu possa fazer uma boa prova. E como foi muito pouco tempo de preparação, foram só dois meses, e eu foquei muito nas legislações, eu não tive tempo de fazer questão, não tive tempo de fazer muitas revisões, eu acho que eu fiz uma revisão grande, assim, de tudo, só durante todo esse tempo, porque foi o que deu para fazer. E mesmo assim, eu ainda achei que, mesmo sendo reprovada, eu tive um bom desempenho, apesar de tudo. Né, assim, eu achei que eu tirei daquela experiência aprendizados, e realmente tirei. E acho que essa foi, essa é uma coisa que eu venho fazendo durante toda a minha trajetória de concurseira, né? Assim, todas as vezes que eu vou fazer uma prova, todas as vezes que eu estou estudando, que eu estou fazendo um simulado, eu tento perceber qual é o aspecto que eu estou errando mais, que está me atrapalhando mais, e eu foco em corrigir esse aspecto. Então, nessa prova do CRP, o grande aspecto que eu vi que estava realmente me atrapalhando, foi a questão emocional, foi o controle da ansiedade, foi a questão de saber fazer uma prova, né? Olhar para uma prova de concurso, né? Saber responder questões, saber como ler itens, como analisar uma questão de banca, né? A do CRP era uma banca bem pequena, mas mesmo assim, enfim. Aí, depois desse processo que, né, não fui aprovada, fiquei triste e tudo, uma colega minha, ela já trabalhava no CRP, e eu pedi para que ela perguntasse para a moça que foi aprovada como ela estudou para passar nesse concurso. E aí, ela me deu o nome do Psicologia Nova, né? E foi por meio dessa moça que eu pensei e apostei, não, eu vou estudar por esse curso, porque foi por esse que ela estudou e passou. E, na verdade, eu tinha até escutado falar já do Psicologia Nova no meio dos meus estudos ainda preparatórios para a prova do CRP, quando um colega minha me viu na biblioteca, e falei, ah, você conhece a Psicologia Nova? Mas eu nem dei bola, sabe? Assim, passou batido. Na hora que a moça disse que tinha estudado pelo curso preparatório do Psicologia Nova e tinha sido aprovado no CRP, eu falei, ah, então é esse curso aí que eu vou estudar. Para não dizer que foi o primeiro, antes eu tinha investido em outro curso, mas não tinha, não gostei. Eu realmente olhei assim, não, não é isso, não está batendo aqui comigo, vou apostar nesse curso do Psicologia Nova que está todo mundo falando. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? O primeiro concurso para o qual eu estudei com Psicologia Nova foi o concurso da EBSER, né? Eu estudei e fiz a minha inscrição para Psicóloga Organizacional na SED, que é em Brasília, e fiz isso por questões pessoais, porque talvez tivesse que ir para lá e tudo, e fui aprovada, né? Assim que comecei a estudar com Psicologia Nova, eu fui aprovada em primeiro lugar, né? Lá na SED, no Nacional, se não me engano, porque em quarto, quinto, não lembro exatamente, mas fui aprovada nesse concurso da EBSER. Foi uma felicidade muito grande, né? Assim, ter sido aprovada, sendo que a questão era que as vagas que existiam para a SED, para Brasília, eram cadastro reserva, né? Então, um grande ponto de interrogação com relação a quando, barra, se serei chamada, né? Houve todo um problema também ali naquele concurso, com relação à judicialização do concurso, problemas ali na empresa, né? De não contratação, de certos grupos que deveriam ser priorizados, né? E isso, a própria pandemia, isso fez com que o concurso, e o andamento do concurso, e o andamento das convocações, fosse parado várias vezes, e a gente meio que ficou sem saber o que vai acontecer, e até agora, sinceramente, ainda não sei o que vai acontecer com esse concurso. Mas aí eu tive esse processo, né? Assim, de... E eu lembro que foi no meio da pandemia, que quando saiu o resultado final, e eu consegui entrar em contato com uma colega que, inclusive, ela foi aprovada na EBSER pelo Psicologia Nova, foi pelo vídeo que ela fez no Psicologia Nova, que eu consegui entrar em contato com ela, lá em Brasília, perguntei pra ela se existia vaga, né? Como é que tava lá a situação? Ela disse, olha, Isabel, existe uma vaga, né? Assim, se você tá em primeiro, é provável que você seja chamada. Então eu tive, assim, uma semana de muita felicidade, achando que ia ser convocada, na semana seguinte sobre a judicialização, né? Do concurso, e aí a coisa já desandou. Então, assim, foram altos e baixos, né? Pra mim, nesse concurso. E aí eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, e aí pensei, eu não sei o que vai ser desse concurso, por mais que eu tenha estudado, tenha me dedicado, tenha tido constância, tenha conseguido a aprovação, eu vou ter que continuar estudando, né? Assim, eu, durante a pandemia, eu tive um momento em que eu realmente parei de estudar, eu passei ali uns dois meses, parada, 100%, porque eu realmente não conseguia estudar, né? Assim, aquela questão da pandemia toda tava, mexeu muito comigo, então eu senti que eu precisava de um tempo e eu me dei esse tempo. E durante esse tempo foi quando aconteceu todas as questões aí da EBSER. Pronto, depois que eu vivi meu luto com relação à EBSER, não sei o que vai acontecer, eu pensei, então, tá certo. Vou com uma mensagem estudar pra prova da Assembleia Legislativa de Ceará. E aí, retomei os meus estudos em junho, julho, mais ou menos, para a Assembleia Legislativa de Ceará, sendo que eu já tinha acumulado, né, algum conteúdo da EBSER, e até do CRP também, que nada se perde. Enfim, né, tinha essa experiência aí. E tinha aprendido muito, né, com a prova, com a prova da EBSER, o que eu tirei, assim, de experiência, assim, foi que eu errei, eu lembro que teve uma questão de português que eu errei por besteira, porque eu passei muito rápido, li muito rápido o item e não vi uma besteira. Eu falei, isso não vai acontecer de novo. Agora, eu vou ler todos os itens com muita calma, né, viram aí que a ansiedade é a minha, é a minha questão nas provas. Enfim, tirei isso, né, dessa prova, né, não, não me apressar, ler tudo com muita calma, fazer tudo com muita calma, isso é essencial. E aí, continuei estudando para o concurso da Assembleia Legislativa, que é, assim, um edital com um conteúdo gigantesco, muito grande, Banca CESP, né, e aí eu estava realmente dando o meu melhor, né, ali eu estava realmente constante, com uma constância de estudos, estava ali seguindo o meu ciclo, eu tenho prazer em estudar, eu acho que isso ajuda um pouco, né, eu tanto tenho prazer em estudar, como eu gosto da organização, eu gosto de sentir que eu estou caminhando, né, então eu acho que isso, que isso me ajudou bastante. É, e aí no meio disso tudo, ajudando para a Alessia, saiu a notícia de que o concurso do IJF seria retomado, né, a gente não sabia exatamente quando, se ia ter prova, se ia não ter, é, enfim, acabou que teve. E aí, é, no meio da preparação da Alessia, eu falei, eu vou tirar algumas horinhas para estudar os conteúdos que são diferentes, né, assim, que cai na JTF e não cai na Alessia, né, então eu parei para focar no SUS, né, estudei bastante as normativas que estavam lá e que iriam cair relacionadas ao SUS, né, e foi isso que eu fiz. Eu meio que, é, equilibrei os dois estudos, da Alessia, que era um conteúdo muito grande, né, então ele me dava mais tempo, e do IJF, assim, quando eu estava estudando para a Alessia, eu já estava estudando para o IJF, eu precisava só tirar um pouquinho aqui das horas da Alessia para colocar um pouquinho de conteúdo que estava faltando para eu fechar o edital do IJF. Participei da revisão do professor Alisson, que ele fez que era psicologia hospitalar, mas mesmo assim, eu fiz psicologia organizacional e mesmo assim, eu fui lá para a revisão, eu estava lá na revisão, indiquei para tudo que era amiga minha, é, e, enfim, fui fazer a prova e fui aprovada em primeiro lugar, foi uma felicidade muito, 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 muito grande, assim, eu estou muito feliz e pretendo continuar, né, assim, nessa minha jornada de concurseira, não quero parar nesse concurso. É, com relação a como o Psicologia Nova me ajudou, gente, eu não sei nem, assim, é, eu lembro que tinha dias que a minha animação era saber que tinha live do Alisson 8 horas da noite, porque parecia que eu ia conversar, que eu ia ouvir alguém que me entendia, né, assim, porque muitas pessoas ao nosso redor, né, ao redor de um concurseiro não entendem porque que ele se tranca para estudar para um concurso e abrir mão de certas coisas, então, eu abri mão de muitas saídas, de muitas festas, é, enfim, de coisas que eu fazia, assim, eu estava conversando com o meu namorado esses dias, ele, porque ele também é concurseiro, e eu estava fazendo um negócio, eu não lembro de quando foi, assim, que eu tive um final de semana que eu aproveitei como se eu fosse, assim, o final de semana inteiro, né, assim, eu sempre estava estudando ali, nem que fosse um pouquinho, né, todos os dias, eu, eu fazia isso, eu continuo, né, pretendo continuar fazendo, eu estudava todos os dias, é, para essas provas, né, e eu, eu tinha, eu fazia isso com muito amor, porque eu queria muito aquilo, né, eu queria muito aquela aprovação, né, e nos momentos difíceis, o que, é, me fazia continuar, era pensar no porquê eu estou fazendo isso, né, e no meu caso, é, era uma questão realmente familiar, é, no sentido de ajudar meu pai, com questões financeiras, né, para que ele pudesse sentir que ele tem um apoio, é, ali na família, é, não que, enfim, a nossa família, graças a Deus, nunca passou por nenhuma, é, dificuldade financeira, grande, ao ponto de que a gente passasse necessidade, ou algo desse tipo, não, mas, eu sempre senti que meu pai carregou um peso muito grande, com relação, é, a isso, porque, né, ele é, vamos dizer assim, o pilar da família, e, e eu sentia muito a necessidade de, não ser um peso mais, financeiro, né, e em busca da minha independência, e ajudá-lo, né, na hora que ele, que ele precisasse, né, ele, ele, eu gostaria que ele pudesse olhar para o lado e pensar, eu tenho minha filha que pode me ajudar, né, então, realmente, essa foi a maior motivação que, eu tive, nas horas de dificuldade, quando eu estava, eu vou desistir, eu não vou aguentar, não vai dar certo, será que eu vou conseguir, é muito incerto, eu pensava que a única coisa que eu posso fazer, é estudar, e oferecer isso, né, pro meu pai, e o que tiver que ser, será, eu acredito muito nisso, assim, que Deus sabe muito o que faz, né, é, enfim, eu estou muito feliz de ter sido aprovada, aqui em Fortaleza, aqui em Fortaleza, fiquei feliz com a aprovação de Brasília, mas, aqui é melhor ainda, porque eu vou estar perto da minha família, então, eu acredito muito que Deus sabe o que faz, sabe, apesar da minha aprovação da EBSER ter sido uma felicidade, uma frustração, uma mistura de sentimentos, se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não tivesse, continuado a me dedicar, tanto, aos estudos, a Alessa, a JTF, quanto eu fiz, né, assim, e aí, minha aprovação da JTF, talvez não tivesse acontecido, e, enfim, essa possibilidade de ficar na minha cidade, não tivesse acontecido, né, que era uma coisa que, realmente, era muito importante pra mim. Ainda com relação ao que o Psicologia Nova me ajudou, é, eu amava todas as lives, elas me motivavam muito, muito, era assim, eu assistia as lives, é, buscando sempre aprender alguma coisa, porque vira e mexe o Alisson solta uma ideia que às vezes você não tinha, sabe, de, de estudo, de técnica de estudo, né, então, a questão, é, de você ter um caderno de questões, é, que você errou, ter esse controle das questões que você errou, e começar a acertá-las, né, porque você anotou, porque você tá voltando lá, né, muitas coisas eu aprendi nas lives do Alisson, assim, uma dedicação muito grande que ele tem, né, é, com relação aos cursos, com relação aos PDFs, né, assim, você vê que realmente, aquilo que tá no PDF é o que cai, né, assim, é o que tá nas questões das provas, os PDFs são atualizados, então, eu me sentia muito parada, e muito segura, estudando aqueles, aqueles PDFs, e isso me dava gosto, porque eu olhava assim, eu falava, esse aqui, é o supra-sumo da psicologia organizacional, né, eu posso falar em especial da psicologia organizacional, porque foi a área, né, que eu escolhi, e é maravilhoso, assim, acho que igual a psicologia nova não tem, né, e, enfim, acho que, além das lives, eu, eu também fiz parte do curso Nitro, né, de redação, que, porque, por conta da Alessia, que vai ter o exclusivo e tudo mais, e também foi uma experiência super bacana, é, o professor Alisson me ajudou a, apontou quais são as questões na minha redação, que eu precisava melhorar, né, aqueles temas que você tem acesso, sim, são maravilhosos, pra você poder se preparar, pra você ter um norte do que fazer, né, então, assim, realmente, o psicologia nova, ele fez parte, assim, atravessou totalmente a minha aprovação, as minhas duas aprovações, né, e, assim, eu não largo, eu indico pra todo mundo, realmente, porque, eu acho que existe muita dedicação, uma dedicação, nível de entrega dos professores, com relação a tentar fazer, é, é, a tentar tirar o melhor do aluno, muito grande, que eu não vejo em outros cursos, né, pelo menos os que eu pesquisei, os que eu fui atrás, os que eu testei, eu não via essa dedicação toda, assim, porque, eu buscava realmente, um curso que se dedicasse a tentar fazer, passar no mesmo nível em que eu tava me dedicando, em que eu queria me dedicar pra isso, né, então, realmente, psicologia nova, me ajudou bastante, com relação a isso, é, bom, e, finalmente, a mensagem que eu queria deixar, pra quem, está começando, acredite, eu acho que, isso é muito importante, porque não é tão impossível, assim, quanto a gente, às vezes, pensa que é, sabe, na verdade, é algo que é realizável sim, sabe, eu acho que, se você conseguir manter, na medida do possível, algum nível de constância, nos seus estudos, uma hora, você vai ser aprovado, sabe, é questão de tempo, realmente, acontece, né, é, é claro que vão ter, altos e baixos, que vai ter momentos que você tá bem, vai ter momentos que você vai tá mal, eu tive todos esses, altos e baixos, muita ansiedade, no meu caso, era uma questão, né, é, muito forte ainda é, que eu ainda lido, com terapia e tudo mais, né, mas se cerque desse suporte, é, que você puder ter, né, nesses momentos de dificuldade, e acredite que só, que a sua aprovação vai vir, porque, ela vem, né, assim, não, não, é, quando a gente estuda, e faz as coisas direitinho, quando a gente começa a encontrar ali, mais ou menos, o, o jeito, quando a gente pega o jeito da coisa, pronto, a coisa flui, e ela flui de verdade, gente, e, mas o fundamental é que você não pare de acreditar em você, porque se você parar de acreditar, aí você vai desistir, e aí, né, assim, é, é essa hora que a oportunidade vai embora, né, então, mesmo que você conseguir estudar meia hora, mesmo que você acredite naquela meia hora, acredite naquela uma horinha, acredite nas quatro horas que você consegue, nas cinco, enfim, acredite em todo pequeno estudo que você puder fazer, porque, é, fica, tudo fica, todo tipo de esforço que você fizer nessa direção, vai te levar, cada vez, para mais perto do seu objetivo, né, não é fácil, mas não desistam, continuem, perseverem, se possível, né, eu acho que é muito importante ter constância nos estudos, revisão e questões, né, aquela formulazinha que é a clichê, mas que ela realmente é muito importante, e, e se observe, né, se observe, observe seu tempo, observe seu ritmo, observe no que, na, o que é que, tá te levando a se sabotar, às vezes, a gente nem percebe que, às vezes, ah, eu vou estudar aquela matéria só depois, aí nunca estuda, por que eu não tô conseguindo estudar essa matéria, né, então, veja quais são essas pequenas coisinhas, que, às vezes, a gente deixa passar batido, mas que é o que faz a diferença, né, então, é, acho que é isso, né, eu realmente espero muito boa sorte, muitos bons estudos, para todo mundo que tá, né, nessa carreira de concurseiro, né, e que todo mundo consiga alcançar os seus objetivos, por que motivos sejam, né, e que, nós consigamos, todos, é, irmos para o lado do Alisson, né, eu vim agora, e eu realmente espero que todo mundo, que tá nessa, enfim, nessa corrida, e a leva a sério, possa vir para esse lado do servidor, também, e, não é isso, gente, um beijo, e tchau, tchau. E aí E aí Tchau.